A vida é dom e não mercadoria, do mestre de canto, dos filhos de Coréia, Sal, 48. Escutem isto, povos todos, prestem atenção, habitantes do mundo, plebeus e nobres, ricos e pobres, minha boca falará com sabedoria e minhas reflexões serão inteligentes. Vou abrir meu ouvido a um provérbio, ao som da lira proporei o meu enigma, porque vou temer os dias maus, quando os maus me cercam e espreitam, eles que confiam na sua fortuna e se gloriam da sua riqueza imensa. O homem não pode comprar seu próprio resgate, nem pagar a Deus o preço de si mesmo, é tão caro o resgate da vida, que nunca bastará para ele viver perpetuamente, sem nunca ver a cova. Vejam, os sábios morrem, perecem junto com o imbecil e o insensato, deixando sua fortuna para outros. O túmulo é sua morada, é perpétua e sua casa, de geração em geração, embora tenham dado seu nome às terras. O homem não permanece com seu esplendor, é como um animal que perece, esse é o caminho dos que confiam em si, o destino dos homens satisfeitos, são como um rebanho destinado ao túmulo. A morte é o seu pastor, vão direto para a sepultura, sua figura se desfanece, e o túmulo é a sua moradia. Quanto a mim, Deus resgata a minha vida, tira-me das garras da morte e me toma consigo. Você, não se preocupe quando alguém enriquece, quando o luxo da casa dele se multiplica, quando ele morrer, nada a levará, e seu luxo não descerá com ele. Enquanto vivia, ele mesmo se felicitava. Todos os aplaudem, pois tudo vai bem para você. Ele vai juntar-se aos antepassados, que nunca mais verão a luz. O homem rico, sem inteligência, é como um animal que perece. A vida é dom, e não mercadoria. Salmo 48, na versão grega, 49, na versão hebraica. Agora ouça os comentários da Bíblia Sagrada, edição pastoral, da editora Paulus. Meditação de estilo sapiencial sobre a morte. Esta acaba com as pretensões dos ricos e opressores. Do versículo 2 ao 5, convite para ouvir uma lição importante. Do 6 ao 10, os ricos e opressores, com todo o seu poder, não têm possibilidade de assegurar uma vida perpétua. Acostumados a manipular a liberdade e a vida do povo, eles esquecem que a vida é dom, e não mercadoria. Do 11 ao 15, satisfeitos em sua riqueza, sabedoria, prestígio e poder, os autossuficientes julgam depender somente de si próprios, e poder comprar tudo, sem necessitar dos outros, nem mesmo de Deus. Puro engano. Com todo o seu esforço, eles conseguem apenas fabricar a morte para si e para os outros, desfigurando a si, completamente, a vida humana. Do versículo 16 ao 20, Enquanto o rico não é capaz de resgatar a própria vida, Deus resgata gratuitamente os pobres da escravidão e da morte, para lhes dar liberdade e vida. A expressão tomar consigo, de versículo 16, é misteriosa e lembra o êxodo, onde Deus tomou consigo o povo oprimido, para conduzi-lo à terra da vida. A expressão sugere também uma vida interminável, que se prolonga para além da morte, na comunhão com Deus. O versículo 21, para esta reflexão sapiencial, a vida não é mera questão de bem ou mal, e sim de bom senso ou insensatez. O rico não é propriamente mal, é um idiota. Do pobre vem a sabedoria e o bom senso. Confira Mateus 11, 25. Naquele tempo, Jesus disse, Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Você também gosta desse trecho da Bíblia? Então curta, compartilhe, comente, se inscreva neste canal, Jorge Lula Barreto, e ative o sininho para receber as notificações. Dois vídeos novos, curtos, todos os dias, pela manhã e outra tarde. Uma live semanal, todas as quintas-feiras, das 19h às 20h. Espiritualidade, música, literatura, política, teatro, cinema, humor, amor, e sexualidade. Tudo junto e misturado. É uma própria vida. Obrigado pela força. Lula já. Lula já. Lula já. Lula já. Obrigado.